Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou um flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, os quatro reforços do Mengão para 2023. Ingleses repercutem em renovação de João Gomes. Braz tenta renovar com Rodinei. E Mengão completo contra Fluminense amanhã. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meu amigo, você já baixou o OneFootball? O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol de todo o planeta. Com a futebol, você tem na palma da sua mão todas as últimas notícias do Mengão, praticamente em tempo real. Você também consegue aí, com muita clareza, ver os melhores momentos dos jogos do Flamengo no Brasileiro com grande qualidade, de qualidade de som. Além de você estando aí no Brasil, você vê a Buda desliga e outros vários campeonatos ao redor do mundo totalmente de graça. Se você está aqui na Europa, meu amigo, ou pelo mundo de uma forma geral, sem ser no Brasil, você vai ver Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo na final da Copa do Brasil totalmente de graça. Sem precisar baixar aquele site pirata, aquela loucura toda. Então, o que você está esperando? Baixe agora o OneFootball. Usa aqui com o seu celular o QR Code, ou no celular, use o link na descrição desse vídeo, ou no primeiro comentário fixado. O OneFootball é patrocinador do canal Flamenguista em Portugal, e eu uso todos os dias. Está na hora de você usar também. Meus amigos, vamos lá. Muita coisa para a gente conversar nesse vídeo. O Mengão aí, Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense tomou uma porrada do Havaí. Que draga do Atlético Paranaense, meus amigos. Que draga do Atlético Paranaense. Outra porrada do Havaí. Amanhã, o Palmeiras enfrenta o Santos no Clássico, lá no Allianz Parque. Quem sabe ele perde alguns pontinhos. E o Flamengo amanhã vai com o time titular contra o Fluminense. Enfim, todo mundo já divulgou a escalação. A escalação é aquele time que você conhece. O time que jogou quarta-feira. Santos no gol. Rodinei na lateral direita. Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz na lateral esquerda. Meio campo com Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro. Na frente, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. O time totalmente titular contra o Fluminense. Meus amigos, eu vou dar a minha opinião aqui. Acho uma bobagem o Flamengo colocar o time titular. Ah, mas muita gente está contra-argumentando. Flamengo, nessa data FIFA, terá 10 dias de descanso para os jogadores. Pois é. Mas os jogadores, por exemplo, que vão jogar pelas suas respectivas seleções. É o caso especificamente do Arrascaeta. Tem dois jogos pela seleção uruguaia contra o Irã e contra o Canadá. O Arrascaeta vai ser titular. Então, são quatro jogos seguidos do Arrascaeta jogando. Um jogador que é fundamental para jogos realmente importantes, que são os das disputas das Copas. Acho que o Dorival cedeu a pressão e resolveu escalar o time titular. Uma vitória amanhã contra o Fluminense, meus amigos. Aproxima o Flamengo da segunda colocação. Então, existe aí uma diferença de nove pontos para o Palmeiras. O Flamengo, que não são só nove pontos. O Flamengo, o Palmeiras, que até agora, a 26ª rodada do campeonato, perdeu só dois jogos o Palmeiras. Nas últimas 13 rodadas, tem que perder três. Ou seja, um jogo a mais do que perdeu até aqui. E não é só isso. O Flamengo também tem que ganhar os 13 jogos. E vale a pena lembrar que o Flamengo vai jogar em determinado momento, em função do seu sucesso nas Copas. Em uma semana, o Flamengo vai ter quatro jogos. Ou seja, é um campeonato praticamente insano para o Flamengo. Não tem a menor sombra de dúvida que o Flamengo... A grande cartada do Flamengo agora é jogar a final da Copa do Brasil e a final da Libertadores. Para mim, sendo muito sincero, o que eu vou realmente me importar são com os dois jogos contra o Corinthians na Copa do Brasil e com o jogo contra o Atlético Paranaense. Campeonato Brasileiro, meus amigos. Para mim, se houvesse uma clareza de comunicação da diretoria com a torcida, para mim, serviria apenas para preparar o time diante desses dois adversários. Ah, você não quer ganhar o Campeonato Brasileiro? É óbvio que eu sempre vou querer. O rubro negro tem aí a obrigação de querer ganhar até cuspo em distância. Uma coisa é querer, outra coisa é poder. O calendário se fez de uma forma que não serve para algum clube conquistar a tríplice coroa. São uma sequência de jogos e aí vocês ainda não se deram conta, a imprensa não se deu conta, o Flamengo vai ter nesse Campeonato Brasileiro uma semana com quatro jogos. O jogo do Corinthians é na mesma data que o jogo contra o Atlético Paranaense. Então, em algum momento, e não existe espaço entre as datas, em algum momento o Flamengo vai jogar fim de semana, duas vezes no meio de semana e outra vez no fim de semana. Ou seja, o Flamengo vai aí fazer uma maratona de jogos no Campeonato Brasileiro, que aí realmente não tem como você conseguir colocar o time inteiro titular. E amanhã o Dorival vai colocar o time titular muito mais em função da pressão da mídia de parte da torcida do Flamengo do que pela necessidade de se ganhar do Fluminense realmente. Essa que é a grande verdade. Vamos acender velas aí para que Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro, jogador, e o mesmo Vidal, que vai para a seleção chilena, que eles consigam aí manter uma boa forma física. E a minha maior torcida é para que esses jogadores se desgastem pouco nesse jogo e que eles não tenham problema. O pior pesadelo será a possibilidade de estar sem esses jogadores para a final. Por exemplo, Vidal e Arrascaeta são titulares das suas seleções. Everton Ribeiro e Pedro provavelmente entrarão e terão chances de jogar com a seleção brasileira. Enfim, seja o que Deus quiser. Meus amigos, mas o Dorival está acostumado a enfrentar o Fluminense com a camisa do Flamengo. Nesse domingo, Flamengo e Fluminense voltam-se caralho no Campeonato Brasileiro. E Dorival encerra um longo período sem jogos contra o Ticolor. Da última vez que isso aconteceu, o colombiano Fernando Uribe foi fundamental na partida. A última vez que Dorival Júnior havia jogado contra o Fluminense foi no dia 13 de outubro de 2018. E exatamente em um flaflu. A partida foi válida pela vigésima na rodada do Brasileirão e o Rubro Negro venceu por 3x0 com o show de Fernando Uribe. O curioso é que o treinador do mais querido não enfrentou a equipe das Laranjeiras em nenhum dos seus trabalhos desde então, seja no Atlético Paranaense ou no Ceará. Naquele contexto, o Flamengo de Dorival brigava pela liderança de competição contra o Palmeiras, assim como em 2022. A diferença, contudo, era de apenas 4 pontos entre as equipes. Além disso, Fernando Uribe vinha sendo muito criticado pela seca de gols que já durava 10 jogos. Fernando Uribe não fez muito sucesso no Flamengo, essa que é a grande verdade. Era apenas a segunda partida de Dorival no comando o Rubro Negro que assumiu após a demissão de Maurício Barbieri. Antes disso, Uribe, Henrique Dourado e até Lincoln revezavam na titularidade com nenhum se tornando unanimidade. A grande exibição do colombiano diante do Fluminense o ajudou. Portanto, ao assumir o comando da equipe a partir dali. Léo Duarte, que havia conquistado seu espaço no elenco principal do Flamengo, marcou o outro gol da partida. Seu rendimento culminou um ano depois da venda do Milan por 11 milhões de euros. Hoje, 3x0 no placar, marcou a primeira vitória do Dorival na passagem pelo Flamengo. E foi isso aí, meus amigos. Só pra gente ter uma recordação aí. Falando em recordação, meus amigos, João Gomes hoje finalmente assinou o contrato com o Flamengo. De 50 mil, passou a ter um salário de 250 mil, com extensão até 2027. João Gomes é jogador do Flamengo até 2027. E aí os jornais ingleses, obviamente, repercutiram essa notícia. Jogador recebeu um novo acordo depois de receber consultas do Liverpool. E deve acabar com os rumores nos Reds. Eles não eram o único time europeu interessado nele. O Atlético de Madrid e o Manchester United, também nomeados como partes interessantes, interessados ao lado do Liverpool. No entanto, parece que a chance de obtê-lo pode ter sido prejudicada, já que o Flamengo se moveu rapidamente para contratá-lo em um novo contrato. Coluna do Flamengo informa que o clube brasileiro resolveu a situação complicada contratual e tomou o meio-campista assinando o novo contrato até 2027. Isso porque o jogador era um dos que ganhava menos no clube, R$ 50 mil, aumentando o seu pacote salarial para R$ 250 mil por mês nos próximos quatro anos e meio. Esta informação foi via youtuber Flasueiro. Aí, ó. Flasueiro aparecendo aí nos jornais ingleses, mas confirmada pela coluna do Fla, com seu jornalista Vitor Bellotti. O site afirma que vale a pena lembrar que Gomes havia recebido consultas de grandes europeus como o Liverpool, AC Milan e Atlético de Madrid. No entanto, sempre deu preferência ao Flamengo e queria a renovação de contrato, que já garantiu deve acabar com os rumores do Liverpool por enquanto. Meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A renovação do contrato, na verdade, não garante que o João Gomes vai ficar na pra sempre no Flamengo. O Flamengo, naturalmente, não foi divulgado nessa renovação. O Flamengo, provavelmente, aumentou aí a multa contratual do João Gomes. Para tirar o João Gomes vai ficar mais difícil, mas isso não impede que venha um clube europeu e que faça uma proposta ao Flamengo e leve o Flamengo. Outro jogador do Flamengo que está tendo muita proposta no Brasil é o Rodinei. E o Flamengo tenta retomar conversas para renovar com o Rodinei. Após oficializar a renovação de João Gomes, o Flamengo definiu sua nova prioridade. De acordo com o portal torcedores.com, o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel estão tentando retomar as conversas para renovar com o Rodinei. Dorival Júnior já sinalizou positivamente pela permanência do lateral direito em 2023. Apesar do empresário Ricardo Scheid ter declarado recentemente que Rodinei não irá renovar com o Flamengo, Marcos Braz aposta na boa relação com o jogador para costurar acordo. Ainda segundo a publicação, o Rodinei tem sondagens de clube da Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, Estados Unidos, Japão e China. No entanto, o jogador só irá definir os próximos passos de carreira após o final da temporada pelo Flamengo. Além das equipes do exterior, equipes do futebol brasileiro também já estão manifestando o desejo de contratá-lo, como Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Santos, São Paulo. No entanto, o jogador do Flamengo não pretende assinar nenhum pré-contrato neste momento. Meus amigos, vai tudo depender do final dessa temporada. O mês de outubro vai ser fundamental. Ganhando a Copa do Brasil e ganhando a Libertadores, o Marcos Braz até já garantiu. Falou assim, e aí, contamos ou não com você para o Mundial, Rodinei? Então vai esperar, a gente vai ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Meus amigos, Mundial de Clubs, falando em Mundial, Mundial de Clubs desse ano não vai ser em 2022. Deve ser em fevereiro ou março de 2023, nos Estados Unidos. E aí, meus amigos, o que vai acontecer é, existe uma janela que é aberta em janeiro, que vai poder fazer o Flamengo se reforçar para o Mundial de Clubs, se assim chegar. E aí, o Flamengo define quatro alvos para 2023. Em entrevista ao canal do Beija no YouTube, e vice-presidente de futebol Marcos Braz garantiu que irá fechar a contratação de três jogadores para a disputa do Mundial, caso o Flamengo consiga vencer a Libertadores. Diante disso, segundo o jornalista Jorge Nicola, quatro jogadores já estão na mira do Clube Carioca para o próximo ano. O grande nome é Oscar, que seria a contratação de nível Mundial dita por Braz. O jogador chegou a acertar com o Flamengo, mas faltou a liberação do Xangai Porto da China. Assim como Oscar, outros três nomes são velhos alvos rubro-negros. O Wallace da Udinense, Thiago Mendes do Lyon, e Michael do Al-Rilau. A busca por dois volantes deve indicar uma atual venda de João Gomes, que está sendo monitorado por diversos clubes na Europa. O Wallace ficou próximo de fechar, mas o clube italiano fez um pedido muito alto, o que impediu o jogador de jogar no Flamengo, que era um desejo dele. Eu não duvido nada que o Wallace, agora na janela do meio do ano, venha jogar no Flamengo, não. Thiago Mendes já foi tentado mais de uma vez pelo Clube Carioca, mas nunca houve acordo com o Lyon. Thiago Mendes, pessoal, eu duvido. Eu duvido. Thiago Mendes fez com a sua esposa um teatro danado e renovou com o Lyon. Não vejo o Thiago Mendes sendo um desses nomes. Por fim, Michael está insatisfeito no Clube Saudita. Estaria tentando um empréstimo sem custos para retornar ao Brasil. Caso consiga, a sua prioridade é retornar ao Flamengo, o que facilita uma eventual negociação. Meus amigos, nesses nomes aí, Thiago Mendes, eu não acredito não. Oscar, acho que está muito próximo. Quem me acompanha aqui sabe que a Liga Chinesa estabeleceu um novo teto de salário. O Oscar vai ter que sair de lá. Saindo de lá, ele vem para o Flamengo. O Alas. O Flamengo tentou esticar a corda ao máximo. O Alas é um jogador que quer vir jogar no Flamengo. Acho que o Alas realmente vem. E Michael, vocês sabem aí da história. O Michael falou ali em entrevista ao Alê Oliveira que não quer ficar de jeito nenhum. Aliás, perdeu um gol feito outro dia. Entrou, está na reserva. É muito capaz, sim, do Al-Rilão emprestar ele para o Flamengo. O quarto jogador, aí a gente tem que esperar e ver qual será. Acho, acho que falta um reserva para o Everton Ribeiro e para o Arrascaeta. Essa é uma situação que a gente fala há muito tempo. E também um reserva para o Santos. Algo Chinrossi aí tem conversado da sua renovação com o Boca Juniors, mas acho que é um goleiro que o Flamengo pode contratar. Escreva aqui nos comentários que jogador você gostaria que o Flamengo comentasse. Meus amigos, estou com uma camisa linda aqui. Homenagem ao Flamengo de 81 com a assinatura do Zicão aqui, desse lado aqui. Do Zicão. Você gosta de produtos oficiais do Flamengo? Eu vou ensinar agora como é que você compra produtos oficiais do Flamengo com enorme desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja que espaço para o negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui. Linha 3 no manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo. Manto lindíssimo. Vamos lá. 2G. Vamos comprar 2G. Comprar. Comprar 2G é o meu. Aí está aqui. Vocês estão vendo aqui no cantinho? R$ 299,99. Primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui. Primeira. Primeira. Compra. Ok. Já vai dar 10% de desconto. Já vai ter R$ 30,00 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar FLA em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera. Você é do R$ 299,99. Você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$ 50,00 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro. Usa aí. Cupom de desconto. Primeira compra, como eu estou mostrando aqui. Código do vendedor Flamenguista em Portugal. E você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado Rubro Negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho. Mas em breve vou comprar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe de vida com seus amigos. Se inscreva no canal. Amanhã, amanhã, programação normal no Fla-Flu, no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.